Fala pessoal, estou saindo agora aqui de Taubaté, da escola cívico-militar e aproveitando aqui para passar uma mensagem para vocês. Todo o sistema que está estribuchando perto do fim, os ditadores acabam pesando na caneta. Todo mundo que não tem moral com a sociedade, acaba tomando medidas arbitrárias. E com o João Dória não foi diferente, né? Ficou irritadinho porque um coronel da polícia militar declarou que iria nas manifestações de 7 de setembro. Mas não se engana não, Dória. Esse tiro aí vai sair pela culatra. A tropa estará dia 7 de setembro nas ruas, se manifestando de maneira pacífica e ordeira. Pessoal, já tem alguns dias que eu tenho mostrado aqui que o Eduardo Bolsonaro partiu para o golpismo explícito, tá? Não é uma coisa mais escondida, nem nada não. Então ele está postando esse tipo de vídeo todo dia nas redes. Ele postou no Twitter, agora o vídeo que eu mostrei foi do Instagram, né? Mas ele também postou no Twitter. Dória, nem todo jornal aceita sua propina legal. Nem todo PM se intimida com sua caneta sem moral. E olha a reportagem desse tal de jornal da cidade, que é um blog de extrema direita. Olha a reportagem que acompanha essa provocação do Eduardo Bolsonaro. A associação de policiais reage forte após decisão de Dória e garante PM seguirão o exército em caso de ruptura. Ou seja, olha que coisa. Ele está falando abertamente em ruptura institucional, em acabar com a democracia no Brasil, em fechar. É isso que ele está falando. Mas o lado positivo é que já está acontecendo uma reação de vários lugares. Um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, chamado Paulo Ribeiro, gravou um vídeo convocando a tropa para não cair nessa conversa fiada de golpe e tal, e jogando a real. Isso que é o mais interessante. Ele jogou a real. Que esse pessoal que fica incentivando o golpe, não sei, todos têm boquinha, têm carguinho no governo Bolsonaro em Brasília. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Policiais Militares do Estado de São Paulo, sou o Tenente-Coronel Paulo Ribeiro. Estamos vivendo um momento delicado em que aventureiros e irresponsáveis tentam nos conduzir para a consecução de seus objetivos espúrios. A Polícia Militar se destina à estrita obediência, ao ordenamento jurídico e à defesa da dignidade humana, sendo, portanto, vedado aos seus integrantes pregar a ruptura institucional e democrática do país. O poder político só é conquistado pela via legal, o voto. Senhor governador, o senhor é o comandante maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É de sua inteira responsabilidade frear a roubos delirantes que visem a quebra da ordem disciplinar na PM de São Paulo. Por isso, caros combatentes, permaneçamos firmes e leais ao povo de São Paulo. Concentremos nossos esforços em nossa luta por melhores salários, pois esses que nos concitam a defender um presidente que nada faz pela PM estão muito bem recompensados em cargos comissionados no governo federal. E aí, o Alexandre de Moraes sai uma reportagem do Lauro Jardim no Globo, mostrando que o Alexandre de Moraes, a gente tem que lembrar que ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo até 2016, 17, se eu não me engano, quando ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E ele está mantendo um acompanhamento ativo com o secretário de Segurança Pública de todos os estados da federação para monitorar policiais golpistas que estejam insuflando a tropa. Ele está trabalhando junto também com as polícias civis para tentar identificar esses focos, que eu diria que são focos terroristas. E a reportagem diz aqui que os senadores que integram a CPI da Covid, Omar Aziz, Sandor Rodrigues, Renan Calheiros, Elisiane Gama e Humberto Martins, estavam preocupados, e o Moraes tranquilizou o grupo. Ele disse que está em contato com todas as titulares dessas pastas de Segurança Pública, da Polícia Civil, e garantiu que não há movimento organizado nesse sentido de dar um golpe efetivamente. E aí, pessoal, só para fechar o vídeo dessa manhã, saiu essa reportagem na Veja, com um voto de Flávio Bolsonaro, Senado aprova o projeto anti-lavagem de dinheiro, proposta que limita transações em dinheiro vivo, deve passar ainda por comissão, e depois poderá seguir para a Câmara dos Deputados. Então, Flávio Bolsonaro votou contra o projeto. E aí, é óbvio que a gente não poderia esquecer disso aqui. Flávio Bolsonaro usou 2,7 milhões em dinheiro vivo de esquema da rachadinha. E aí, comprou imóveis. Tinha aquela confusão naquela loja de chocolate. A única loja de chocolate do mundo que dava mais dinheiro na data do 13º da Alerj, que tinha mais faturamento na data do 13º da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio. Claro, quantos funcionários, os fantasmas, recebiam o salário. Do que na Páscoa, né? Do que na Páscoa. E era um tal de... Aparecia um PM lá, comprava 20 mil de panetone, né? Um negócio esquisito. Aí aparecia um outro PM lá, comprava mais 25 mil de olho de gato. Um negócio que só acontecia lá, tá? E tudo em dinheiro vivo. Tudo em dinheiro vivo. Ele também só comprava um apartamento em dinheiro vivo. Então, e coincidentemente, né? O Ministério Público acusa ele de ter roubado esse dinheiro. 2,7 milhões. E ele gastou aproximadamente esse valor aí pra comprar uma mansão. Um negócio suntuoso. Na região mais nobre de Brasília, que é o Lago Sul. E metade foi pago à vista, metade financiado. Então, se você pegar metade de 6 milhões, é aproximadamente o valor que o Ministério Público aponta que ele roubou. Então é isso, pessoal. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Tchau, tchau.